É uma canção que eu gosto muito, muito linda. E agora a gente vai fazer uma outra canção que se chama Do Encontro à Despedida, que foi, eu acho, uma das primeiras que eu ouvi o Sandro cantar. E foi Faixão à Primeira Vista. Foi uma música que eu fiz em Santa Maria, em 1900, lá na Entedrada. E a letra eu fiz lá e a música que eu fiz aqui no Rio. Essas coisas que demoram, né? Já atrasa, né? Depois de amarelados as paredes do meu rosto, eu os pôs de ver feliz, havia dado. Me encontro à despedida, de sorrir, me juntou e me rapou. Em qualquer canção, eu tô perdido, não entendo como um mapa. Sem meu mapa, enquanto eu colgado por alguma ferida. Há de ainda saudade por ter encontrado o mapa que me leva a esse encontro de você. 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 Depois de amarelados as paredes do meu rosto, eu os pôs de ver feliz, havia dado. Me encontro à despedida, de sorrir, me juntou e me largou. Em qualquer canção, eu tô perdido. Não entendo como um mapa, de senhora que o plano é afogado por uma pura ferida. A de ainda saudade, poder encontrar o mapa que me leva a esse encontro de você. 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 Em cada reta e cruzilhada, A estrada, os caminhos e pedraços nesse palco alto iluminado. Pelo posto das quilos, aplausos que eu escuto. Sando o vento e vestido contra o mundo com um abraço de cimento. Desalhe a dor. Na minha mágoa caixa o teu contentamento. 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 Depois de amareladas as paredes do meu rosto, Pescoço, foi te ver feliz a vida. Do encontro a despedida, de somia, me juntou e me largou. Em qualquer canto estou perdido. Não entendo como um mapa, sem marido que planta, afogado por uma pura ferida. A de ainda saudade, poder encontrar o mapa, em cada reta, encruzilhada. Rascados, caminhos, envenenados, despalco alto iluminado. Pelo posto das quilos, após que eu escuto. Sando o vento e vestido contra o mundo com um abraço de cimento. Desalhe a dor. Na minha mágoa caixa o teu contentamento. Na minha mágoa caixa o teu contentamento. Na minha mágoa caixa o teu contentamento. A minha barata só tem que dar mais 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 Obrigada.